Seja muito bem-vindo para mais um vídeo Hoje estou aqui para jogar um jogo que fez mais sucesso no mundo, eu acho, cara Foi um jogo que eu joguei muito, 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 muito e resolvido por vocês Não sei se alguém já trouxe para vocês aqui Mas esse jogo é da cobrinha, cara Bora relembrar os velhos tempos aqui Vamos só arrumar o joystick aqui já, né E... pulso Vamos colocar aqui, ó Aí, bora Bora lá, bora lá Ó, matei, matei já Me mataram já Já me mataram também, cara Vamos, vamos propagandar, vamos propagandar Do mesmo jogo, ó Mas só fica diferente, né Porque lá o original, isso daqui eu não sei o que é Vamos, vamos, cadê Vai, agora sim Seguinte Aí, bora Eu sei por que está meio estranho assim Lá travou o game Nossa, tem jogo e crachá Deixa eu pôr uma aí bem certa aqui Ah, mas aí não dá certo, cara Porque não joga direito Os caras ficam... Eu travo o meu jogo aí Não tem como daí, né Lá, 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 lá Ué, é da hora esse jogo aqui Quando você fica grande, cara Daí você fica encercando os caras Faz assim, uma coisa assim, ó Ó, faz assim, uma coisa assim Você acerta... E acabei se matando Ai, que delícia Ai, que delícia Vamos ver o tamanho que está o maior do jogo aqui Ai, que droga, galera Esse negócio aqui, mano Vou tentar conectar o controle Só para não ver Deixa eu ver Vamos colocar o controle Só para não ver se fica melhor Aí É, o que droga é o melhor, eu acho Nossa, que é que eu mato Ah, acabei morrendo de novo As caras são muito ruins O que é isso? Preciso decidir de uma vez É para eu ficar feliz Ah, meu Deus do céu Propaganda chata Vamos lá Música Ah, acabei morrendo em Deus Nossa Tinha que conseguir Ah, tipe, tipe, tipe Cavou, tipe, tipe Nossa, que raiva, mano Bagulho chato, mas propaganda, cara Tiga, tipe, tipe Tire, tipe O rei, o rei, o rei Mostra se consegue se matar esse cara aqui Ah, consegue, ah, consegue Ah, consegue matar sim Nossa, fiquei encurralado aqui Mano, sou muito ruim, cara Que que é isso? É ele! O novo suporte poderoso chegou! Camuflagem, aceleração e controle Sou muito, 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 muito ruim, mano Nossa, cadê o X aqui? Pra sair dessa propaganda chata? Vai, vou tentar agora Agora eu vou conseguir Ah, tá me irritando já que eu não tô seguindo Ah, eu sou muito ruim, mano Lá, 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 que doido Pô, esse joguinho é da hora também Se vocês jogaram, passar o tempo, ó Muito maior Tá perfeito, o tamanho que eu fiquei Ué, achei que não ia morrer, não Achei que eu não ia morrer, não Ah, vai cagar, sem graça de jogo já? Não quero mais Um beijo pro Ganker, um beijo pro Ganker Valeu por estar aqui, beleza? Nossa, me irritei, me irritei Sai propaganda!